Mais um fim de semana chegando e, como sempre, tem muita opção bacana para você se divertir em Barueri e região. Bora conferir as atrações culturais dessa semana. Eu começo essa edição falando de cinema. O projeto Pontos Mis, do Museu da Imagem e do Som, traz mais duas sessões à Praça das Artes de Barueri. No sábado, às três da tarde, será exibido o filme Nossa Senhora do Nilo. A história mostra um grupo de meninas que, na Ruanda de 1973, estudam em um colégio interno católico, compartilhando o mesmo dormitório, dividindo sonhos e preocupações. Em todo o país, assim como dentro da escola, antagonismos profundos ecoam, mudando a vida dessas jovens e de toda a nação para sempre. Imagens de um simbolismo profundo fazem alusão à violência genocida que, em 1994, tomaria conta de todo o país. No domingo, também às três da tarde, o projeto traz uma produção moçambicana, com boio de sal e açúcar. Em 1988, em meio à Guerra Civil, militares escoltam um trem de carga lotado de mercadorias e pessoas que buscam uma vida melhor. Muitos viajam para além das fronteiras para trocar sal por açúcar, artigo escasso no país. E o grande desafio da jornada é superar ataques, surpresas e sabotagens de um grupo paramilitar, liderado por um homem que, segundo as lendas, se transforma em macaco. Este, está para breve. Aqui não é lugar para a criança mexer. Ambas as sessões acontecem no auditório Rui Otaki, da Praça das Artes, em Barueri. A entrada é gratuita e sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente. É só chegar e curtir. O Teatro do SESI de Osasco recebe o espetáculo Meus Cabelos de Baobá. Com diálogos e trilha musical tocada e cantada ao vivo, a peça conta a história da rainha Dandaluanda com o Baobá, uma árvore milenar de origem africana. Idealizado por Fernanda Dias, o espetáculo aborda o universo feminino, mulheres pretas e ancestralidade. Vivo aqui com a minha mãe, a minha avó e uma árvore. É nesta sexta e sábado, às 20h, e os ingressos devem ser reservados pela internet. A paróquia Rainha Santa Isabel de Barueri promove jantar beneficente com música ao vivo. Serão sucessos dos anos 70, 80, 90 e também da atualidade. É neste sábado, no Parque da Maturidade, das 18h às 22h. O ingresso dá direito a um prato principal e uma sobremesa à sua escolha, e pode ser adquirido antecipadamente, pelo telefone ou pela internet. Crianças de até 7 anos não pagam. O sobrevivente de um desastre aéreo que vai parar em uma ilha deserta entre em contato com um nativo que nunca tinha visto outro ser humano. Esse é o ponto de partida do espetáculo O Arquiteto e o Imperador da Assíria, em cartaz na Praça das Artes de Barueri. A peça retrata a interação entre as personagens, com o sobrevivente buscando impor ao outro a sua cultura e civilização, o que retrata a violência cultural inserida no processo de formação da sociedade. Serão duas sessões, uma no sábado, às 20h, e outra no domingo, às 18h. É de graça, mas você precisa retirar os ingressos antecipadamente, pela internet ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do evento. Isso é o que chamam de... culto no lugar. Que tal tirar as crianças da frente das telas e colocar de frente a um palco? Nesse domingo, às 4h da tarde, tem a apresentação da peça infantil Cocô de Passarinho. O nome é inusitado, assim como o espetáculo, que tem bonecos do tamanho da estatura humana e animais e objetos que ganham vida, por meio da habilidosa técnica de manipulação direta, com passarinhos que parecem voar livremente pelo palco. A atração será no Teatro Municipal Glória Gílio, em Osasco, e a entrada é totalmente gratuita. Hoje é a noite extra-mágica. Encantadora. Boa noite, Carlos. E você já sabe, para conferir todos os detalhes sobre os eventos que você viu aqui, é só ler o código QR com o seu celular. Siga a gente no YouTube e também nas redes sociais. Semana que vem eu volto com mais dicas para você. Tchau. Tchau. Obrigado.